Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo é especial pra você que tem muita curiosidade de saber como eu era na época da faculdade, o que eu fiz de faculdade, como eram os trabalhos, ver umas fotos antigas minhas e, principalmente, ver desenhos meus dessa época. Então, gente, aconteceu o seguinte. Eu tinha dois computadores aqui em casa mega velhos que eu não conseguia nem entrar neles, não conseguia abrir, acessar nada que tinha dentro porque eles eram muito velhos e muito... Sei lá, tava tudo quebrado. E aí, eu levei esses computadores numa assistência técnica e pedi pra ele tirar tudo que tivesse no HD e colocar pra mim num HD externo pra eu conseguir ver aqui em casa. E aí, tem um desses computadores que é bem da época em que eu fazia faculdade. Então, tem várias fotos, vários desenhos, vários trabalhos. Eu já dei uma olhada nele por cima, já tem um tempinho. Mas eu guardei as fotos, principalmente os desenhos, pra poder ver junto com vocês aqui no canal. Então, vamos lá. Ó, gente, vou compartilhar minha tela aí com vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Tô com o HD externo. Vou colocar aqui no computador. Confesso que estou um pouco nervosa, tá, amores? Eu não sei muito bem o que esperar aí desse HD. Eu sei que tem bastante foto de festa, da faculdade, só... E, na verdade, eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo depois daquele vlogão que eu contei pra vocês sobre a minha época que eu curtia Paris Hilton, tal. Falei do documentário dela, falei um pouco sobre como eu era nessa época. E vocês ficaram muito curiosos, queriam muito ver. Nossa, porque a Natcha devia ser muito assim, muito assada. Então, vamos agora acabar com todas as dúvidas. Ó, tem dois computadores aqui, então. O Asus e o Acer. E é esse Acer aqui, que é da época da faculdade. Meu Deus. Aí, o cara colocou, tipo, ele pegou do computador, colocou exatamente no HD como estava no computador. Então, tem aqui o desktop. Vamos ver o que eu tinha no meu desktop do computador da faculdade. Eu achava que ia ter um monte de trabalho. Segunda temporada, terceira temporada. Deve ser sério, né? House. Amava assistir House. Terceira temporada. Que isso? Acho que é House também, né? Eu consigo abrir? Não consigo. Mas acho que é House, ó. H-O. Ai, meu Deus do céu. Ficava assistindo House. Amava. E aqui as legendas do House. Que isso? É editar. Tô com medo de abrir. Não, não vou abrir, não. Deve ser trabalho de faculdade. Sei lá. Ai, meu Deus. Tá. É... Sobrevivemos a essa etapa. Documentos. Updater. Não sei o que é isso. Deve ser coisa de programa, sei lá. Downloads. Vamos ver o que eu tava baixando lá na época. Com certeza várias séries. Nossa, esse aqui é do primeiro estágio que eu fiz. Que eu trabalhava numa marca de sapato. Eu postava no Instagram deles. Eu tiro essa foto aqui. Mais séries baixadas. Gente, não façam isso. Meu pai tem um canal de streaming. Eu tô acabando com a minha própria família. Baixando coisa. Que isso? Nossa, sei lá. Que que é isso? Olha, já temos umas fotinhas aqui, ó. Mas aqui eu já tava... Tava no final da faculdade. Que eu já tava morena. Olha eu. Gente, minhas amigas vão me matar. Olha a Bruna que fofa. Olha eu de novo. Ai, meu Deus. A Bruna, a Renata, a Débora e eu. Tá. Sobrevivemos aqui. Músicas, gente. O que que eu ouvia nessa época, hein? Ah, isso aqui eu já tinha visto. Lembra quando eu tava... Até comentei com vocês no Twitter. Que eu revivi várias músicas quando eu fiz essa história aqui do HD. Então, ó. Eu ouvia a Tupac. Ainda ouço tudo isso aqui, na verdade. A Mourn House. Vários emos. American Football. Ant Flag. Nossa. A véia Quacker. Meu Deus, gente. Eu era, tipo assim, emo, hardcore. Mas também ouvi uma Britney. Ouvi um Bauau, entendeu? Boxcar Race. Uma Britney. Cansei de ser sexy. Cine. Meu Deus. Falar pra vocês que eu não peguei muito a época do cine, do Restart. Essas coisas que eu já era mais velha. Então, eu já tava meio, tipo... Ai, gente. Nada a ver. Ai, meu Deus. Bom, continuo ouvindo tudo isso aqui. Não dou nada. E eu não vou colocar aqui pra tocar. Porque, né? Tipo, vou perder a monetização do canal. Mas, olha. Tem umas bandinhas aqui muito boas. Antigas. Eu amo essa aqui, ó. Eu era meio, tipo assim... Ai, eu ouço músicas que ninguém ouve. Agora, chegamos aqui na parte tensa de verdade do negócio. Pictures. Pra quem não sabe, são fatos, tá? Ai, vamos lá. Gente do céu. Olha, tem um monte de coisa aqui já. Ai, Jesus. Já vi umas fatos. Já comecei a tremer. Anny e eu. Anny e a minha prima. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Olha a minha época de fã da Paris Hilton. Se eu não era realmente fã da Paris Hilton. Aqui eu devia ter, gente, uns 18, 17. Eu não lembro quando que eu pitei o cabelo. Acho que eu devia ter uns 17. Ó. Ou eu tava no terceiro ano ou eu tava no primeiro ano da faculdade. Eu não tenho certeza. Meu Deus. Olha eu e a Anny, gente. Olha isso. Eu mudei muito. Acho que o cabelo tá muito diferente, né? Óbvio. Ó a sobrancelha muito fina. Jesus Cristo. Ah, mas tava fofa. Olha. Olha o look. Olha o lookinho de quem acompanhava tudo da Paris Hilton. Meu Deus. Gente, olha a altura da calça. Deus me livre e guarde. Senhor. Olha, bronzeada e loura. Era o próprio auge dos anos 2000. Essa aqui provavelmente eu usei de foto de perfil do Orkut da época. Meu pai amado. Arte. Vamos lá. Vamos começar a ver uns desenhos meus aqui. Olha. Que fofo. Vamos começar aqui, ó. Eu tinha uma mesinha digitalizadora da Wacom. Que meu pai comprou pra mim usada. E era boa, ó. Que bonitinho. Modern girls always have to go. Essa aqui é uma letra do Strokes. Falei pra vocês que eu era underground e roqueira. Ó, aqui sem cor, né? 2008, gente. Eu tinha 18 anos. Agora que eu vi aqui a data da assinatura. Quem é esse? Não sei. Devia ser tipo assim, o Shed Michael Murray. Algum cara que eu pagava pau da época. Que bonitinho. Olha esse. Gente, que fofo. Na minha cabeça não tava tão bom assim, não. Que bonitinho. Olha o cabelinho. Bem feito, né? Ai, que fofo. Tudo 2008. Eu falei 2018? Não, 2008, né? Eu tinha 18 anos. É isso mesmo. Meu, que fofo. Esse aqui eu acho que é de uma foto do Gaspar Juliel. Gaspar Juliel. Olha isso, gente. Eu fiz na parede da Bruna, minha amiga. Acho que eu já tinha mostrado essa foto no curso online, né? Já tinha mostrado. Olha que fofo. Eu fiz essa parede inteira. Não sou eu aqui no canto. É a Luísa e aqui embaixo é a Bruna. Eu tirei a foto, no caso. Aqui eu com, né? A arte e artista. Gente, olha o meu cabelo. Era até verde. Olha que tudo esse. Eu preciso recriar esses desenhos, né, gente? Esse aqui eu tô com vontade de recriar. Eu sempre prometo isso, mas esse aqui principalmente dá vontade. Olha, gente. Que bonitinho. Eu já fazia minhas menininhas, né? Olha, roqueira. Falei pra vocês que eu era roqueira. Esse sempre foi meu sonho de cabelo, gente. Aliás, vão pegando aí, ó. Já tem umas inspirações da Liliali, hein? Que só surgiu, tipo assim, uns 10 anos depois. Meu Deus. Ó, tá vendo? Eu sempre amei esse tipo de cabelo. Inclusive, eu tive esse cabelo, né? Só que sem franja, porque franja é osso. A Paris Hilton. Eu juro pra vocês que é a Paris Hilton. Já desenhava a Paris Hilton nessa época. Olha, a Paris Hilton e a Nicole Rich. Tá vendo? Falo pra vocês que eu era muito fã. Desenhei o Simple Life. Que isso, que fofo. Olha. Gente, de onde eu tirei isso? Eu não consigo falar pra vocês qual foi a inspiração de onde eu tirei essa coisa toda aqui. Que lindo, amei. Meu Deus, eu desenhei minhas amigas da escola. Olha, sou eu aqui. Aí a Larissa, a Renata, a Bruna, aquela que eu fiz a coisa na parede dela. A Renata também apareceu lá na primeira foto que eu mostrei. A Lini, não falo mais com a Lini. A Lini, se você estiver assistindo esse vídeo... A louca, ela não tá assistindo, não. A Luísa, o Eric, perfeita, a Gabi, a Nani e a Duda. Meu Deus, gente, que saudade de todo mundo. Nossa, esse aqui eu fiz, eu devia ter uns 16 anos. 16 ou 17 anos, porque é da época da escola ainda. É, daquela época daquelas fotos lá, as primeiras que eu mostrei que eu tava com a minha prima. Olha, desenhando uma mulher toda tatuada. Que isso, devia ser uma personagenzinha minha também. Tá vendo? Eu era do rock, assim. Na verdade, eu era dividida entre ser gótica e ser seguidora da Paris Hilton, entendeu? Esses eram os meus dois moods. Como eu acho que é a maioria das meninas dessa época também. Que isso. Ok, só uma... Ah, eu acho que eu redesenhei uma foto da Calvin Klein. É isso, que eu não tirar isso da minha cabeça, assim. Eu e a Gil, olha! Esse aqui eu tinha, com certeza, uns 15, 16 anos. Porque era esse cabelinho aqui que eu tinha na época. E a Gil era loura. A Gil é minha amiga, gente. Há muitos anos. Ah, essa aqui é uma música também, que é da... Esqueci o nome da moça. Que é junto com Kanye West, é isso? Quem souber, comenta aí, gente. 2009, que eu tinha 19 anos quando eu fiz. Olha! Arte digital em preto e branco. Olha esse, gente. Que estiloso. Bem emo já, né? Já era, tipo assim, bem a estética emo da época. Um pouco hippie aqui também. Ah, esse é bem bonito. Ó, tá bem bonitinho. Gostei. Acabou aqui. Vários desenhos digitais. Aqui tem mais alguns. Ah, esse aqui são minhas amigas da faculdade. Ó, esse aqui foi no outro ano. Então aquele outro eu devia ter feito em 2017. Esse aqui eu fiz em 2009. Que aí é a galera da faculdade. A Gabi. Acho que é a Sil. A Ju. A Carol. A Bruna. Eu. Não sei quem é. Talvez não seja mais tão amiga assim. Também acho que é a Fezinha. Mas não tenho certeza. Ah, aqui é a Camila e a Lili. Eu não sei quem é essa menina aqui. Será que é a Letícia? É a Letícia. É a Letícia. Tá bem magrinha. Com certeza é a Letícia. Que bonitinho, né? Olha, gente. Até os looks. Gente, eu... Todo mundo saiu de chinelo pra faculdade. Notem. Só a Bruna que usava tênis, eu acho. Nossa, que fofo. Já a gente chega nas fotos da faculdade, tá? Nossa, olha. Ah, eu coloquei até uns negócios atrás aqui, umas sombras bem gáticas. I love Wild Fox. Ah, eu tipo J'adore, na verdade, né? Que era uma marca de roupa que eu gostava. Na verdade, eu gosto até hoje. Nunca tive nenhuma peça. Mas eu sempre gostei de ver, tipo, as referências deles de foto, sabe? Pode entrar lá, wildfox.com.br, acho que é o Wild Fox Couture, um negócio assim. Que eles fazem uns lookbooks muito lindos, uns shootings, enfim, umas fotos de campanha muito bonitas. Que eu sempre me inspirei pra desenhar, me inspiro até hoje. E, enfim, desde essa época aqui, vocês podem ver, né? Grafite, lá vem. Eu participei de uma oficina de grafite na faculdade, que eu ganhei, tá? Foi, tipo, um concursinho, daí eu passei. E a gente ganhou, tipo, um cursinho de grafite, que é aquele, né? Pra desenhar em parede e tal. Olha eu aqui, gente. Isso aqui foi no último ano da faculdade, então eu já tinha 20 anos. 20 ou 21. Aí tava de cabelo preto. Olha eu, grafiteira, grafitano. Olha! Sou eu, gente, juro pra vocês. Daqui a pouco vai dar pra ver minha cara melhor. É que eu tava bem começando. Não sei quem são essas pessoas. Aqui sou eu. Ah, aqui o crânio. Gente, o crânio grafiteiro. Foi professor da oficina de grafite que eu fiz. Tá achando que você tá falando com qualquer pessoa aqui, querida? Tive aula com o crânio, tá? Ó, o crânio e eu. Melhores amigas. Aqui um pedacinho do meu desenho. Aqui eu, grafitano. Ai, que foto linda, meu! Eu orgulhosa do meu jobinho. Olha, até editei pra postar. Não sei onde foi parar essa foto. Onde que eu postei. Deve ser no Orkut. Olha a cabeluda. Olha como ficou. Ah, não. Esse aqui, primeiro eu fiz no papel, entendeu? E aí depois eu passei pra parede. Então aqui é o desenho no papel. Fiz um A3, que era tipo uma lição de casa. E aqui é a oficina rolando. Ó a Dani. E eu não sei quem são. Nenhuma dessas outras pessoas. Percebam que eu fiz muitos amigos. Ah, esse menino eu conheço também. Diego ou Diogo. Agora eu não lembro. E as outras pessoas eu realmente apaguei. Ah, que ele não tem... Cadê? Não tem foto dele? Pronto? Eu não sei. Deve ter em algum lugar, gente. Eu vou ver se eu acho aqui nesse HD. Se não eu fico devendo pra vocês. Inspiração. Ah, aqui umas fotinhas, né? Que eu me inspirava. Olha aqui, ó. O Danny Roberts, gente. Sempre fui fã dele. Sofia Coppola, que ele desenhou. Enfim, umas fotinhas de inspiração. Ah, aqui, ó. Lembra aquele desenho? Parece mesmo essa menininha. Me inspirei nela. Não sei o que é. Nunca nem vi. Linda! Olha, notem que eu sempre tive boa autoestima artística. Olha o nome do desenho. Linda! Olha! Mas ficou fofa mesmo. Ficou bem linda. Nossa, gente. Uma história em quadrinhos. Até com medo de ver isso. Vamos lá. Ah, esse aqui. Esses dois são iguais. Só que um eu comecei a pintar. Então vou abrir só um, tá? Mas você gosta dela, não gosta? Me deixa terminar de falar. Continuando. Eu pensei que ela fosse me achar idiota porque eu não tenho banda. Mas aí ela me beijou. Ai, que idiota. Seu primeiro beijo? É, e daí? Meu irmãozinho já é mocinho. Tá, mas agora ela é minha namorada? Ai, gente, que idiota. Ai, eu queria. Deixa eu ver aqui. Quero dizer, vou ter que começar a pagar o lanche dela e dizer que ela tá linda? Não, né? Não é. Só se você quiser. Posso não querer? Tá bom. Acho que eu quero. Acho que eu quero sim. Ela é bonita mesmo e eu posso dividir o lanche com ela. Assim a gente pode passar mais tempo juntos no intervalo. Ai, que fofo. Ai, que fofo. A menina falou a mesma coisa que eu... Ai, que fofo, Ju. Deveriam existir mais caras como você. E você podia falar bem assim de mim pra irmã mais nova daquela sua amiga loira. Ai, a menina ficou puta. Cala a boca, moleque. Acabou de falar que tá namorando. Eu jamais disse isso, homens. Olha a crítica social foda. Mas vocês viram que bonitinho? Uma historinha completa que eu fiz. Eu comecei a pintar, né? Eu não terminei no caso. Nunca gostei muito de pintar, gente. Pela verdade. Aqui tá tudo pintado. Mas se eu trouxer pra vocês meus desenhos tradicionais, antigos, vocês vão ver que eu nunca pintava nenhum. Aliás, se vocês quiserem que eu traga um vídeo aqui mostrando os meus desenhos... Não sei se é assim no digital. Comentem aqui. Deixem bastante like pra entender que vocês estão gostando e que vocês querem esse outro vídeo. Que daí eu trago pra vocês. Olha isso, gente. Descolada. Nunca fumei, tá? Mas gostava de desenhar pessoas fumando. Pelo visto. My Little Tornado, My Little Hurricane. É uma música. Também esqueci o nome. São dois irmãos lá. Ah, sei lá. Essas coisas que eu ouvi aí. Ó, tá vendo? White Fox. Aqui tem a foto de referência. E aqui o desenho que eu fiz. Da White Fox. Que é aquela marca lá que eu falei pra vocês. E aqui... Ai, gente. Da Web Novela. Que eu escrevia na época. Que daí tem a musiquinha do... E aí é Yes. Que chama Maps. Que aí era a música do casal. Aí eu desenhei o casal com a música. Rascunhos. Ah, são os mesmos desenhos, eu acho. Só que sem pintar, né? Vamos ver. Olha, gente. Quem é essa? Ai, que bonitinho. Sempre gostei de fazer os meninos style, né? Olha, gente. O cabelinho, que chique. Olha. Isso aqui eu acho que eu fiz a mão. E aí eu, tipo, tirei foto. E aí eu chamava de rascunho. Mas bonitinho, né? Olha aqui. Super style. Vocês conseguem enxergar o que tá acontecendo aqui? É tipo uma mulher dançando, assim. Com looks estilosos. Estilosos. Ah, essa aqui é aquela lá, né? Vocês já tinham visto. Sei lá quem é essa. Mas de bolsinha da Chanel. Já tinha mania de grandeza desde essa época. Eu. Ó, aquela lá que vocês viram finalizada também. Essa aqui vocês já viram finalizada. Que eu chamei carinhosamente de linda. You can't stand me now. Eu sei que música é essa, mas eu não sei. Que o cara até canta com um sotaque inglês. You can't stand me now. Quem souber, comenta aqui. As véias vão saber. Gente, vamos lá. Hora de vocês aparecerem. 2009 aqui também. Meus 19 anos. Tava bem desenheira essa época. Olha! Aquela lá que vocês viram pronta também. Olha os lookinhos das moças. Amiga alcoolizada. E a outra levando. Tô brincando. Ah, daqui era a página inteira. Ah, gente. Era um scanner que eu usava. Acho que eu usava, tipo assim, o scanner da faculdade pra fazer isso. Olha, não façam isso. Que eu acho que não podia, mas eu fazia. Bom. Tá, sobrevivemos então ao arte. Né? Artbits. O que será que é isso? Ah, era um blog que eu tinha. Eu tive muitos blogs, gente. Só de fotos de inspiração. Ó. Não tem nada. É só umas fotos que eu achava bonita e eu ficava postando. Tipo assim. Tinha um post que era, tipo assim, leather. Tipo esse aqui, couro. Aí eu postava todas as coisas que eu achava bonito de couro. Coitada. Postando coisa da Balmain. Olha, gente. Era muito, muito dark por dentro. Por fora eu me vesti igual a Paris Hilton. Na verdade, é aquilo que eu falei pra vocês, né? Era um mix, assim. Olha, olha. Mais inspiração de look, meninas. Tão aqui uns negócios de couro. O que é isso? Deve ser umas pessoas, né? Ah, essa aqui era uma moça que eu queria ter o cabelo igual o dela. Eu tive, né? Não nessa época, mas depois. Tá. Isso aqui não interessa. Um monte de foto X. Cam. Ai, gente. Foto de webcam. Meu Deus. Será que vocês querem ver isso? Vamos lá. Tô com medo. Abrir. Ai, gente. Era só... Era só tu que eu tirava o computador. Olha o nome, Nath. Caso alguém se confundisse, entendeu? Eu já colocava o meu nome. O nome do arquivo. Olha. Olha a raiz. O tamanho. O tamanho do arquivo. O tamanho do arquivo. Tá. Aqui é aquele... Ah, tá. Não, eu ia falar que é o mesmo desenho. Não é. Tipo, eu só peguei a mesma menina, eu acho. Mas é outro desenho. He always... He walks away, the sun goes down. Olha aí, Morning House. Gente, eu poderia não me vestir tão bem, não ter o cabelo tão bonito, mas pelo menos eu já tinha bom gosto musical, tá vendo? Não falei nada aqui que eu tivesse vergonha de ouvir atualmente. Olha o meu cabelo, gente. Que cor é essa? Brasil do céu. É que assim, me defendendo na época, não tinham tantas técnicas pra deixar um loiro bonito, sinceramente. Assim, eu também não tinha dinheiro pra ficar investindo nisso, então... Aliás, eu pintei o cabelo de castanho porque eu já não tinha mais dinheiro pra manter meu loiro. Olha aqui, eu loura de novo. Não sei onde eu estou, gente. Não faço ideia. Ai, sei sim. Foi o primeiro lugar que eu morei. A primeira república que eu morei na vida. Que eu fiquei seis meses. Não precisa nem dizer que eu não gostei, né? Depois eu fui pra outra. Ai, eu gostei. Olha eu e a Bruna. Totalmente dark aqui. Olha... Ai, por quê? Olha a foto da pessoa. Eu sei que eu tava lá em Jundiaí, no meu quarto lá. Deve ser tipo o final de semana, visitando os pais, entendeu? Sorridentes. Nossa, braba. Ai, aqui eu já tava na outra república, que eu tinha essa cortina rosa. Nossa, querida. Olha aqui, gente, meu guarda-roupa. É muito Facule, né? Muito quarto de república da Facul, que daí tinha o armário todo cheio de recortes, cheio de coisas. Olha a cara dela. Gente, que isso? O que eu tava fazendo nessa cara? Olha! Olha, gente, mudei muito. Um pouco só, né? Meu Deus, que isso, gente. Pior que essas vozes eu acho que, tipo assim, eu ficava tirando à toa. Nunca postei isso em lugar nenhum. Ah, fofa, ó. Aqui, ó, tipo assim, metade rock'n'roll, metade Paris Hilton. Essa sempre fui eu. Que isso, gente? Tentando ser um pouco mais artística. Tá? Aquela lá foi a que eu fiz a montagem. Olha. Olha a make. Toda preta. Ai, Jesus. Ah, essa aqui eu acho que eu já mostrei pra vocês, né? Ou eu mostrei no Instagram. Não sei por que que eu tenho essa foto no celular. Mas eu tenho essa foto. Olha que bonitinha. A cabruzinha da Bruna. Olha os meus looks atrás. Guarda-roupa é uma bagunça, como sempre. Vendo espíritos do quarto. Ah, gente. Tadinha. Era bonitinha, né? Era breguinha só. Mas quer dizer, na época talvez não fosse. Não sei. Não sei dizer. Prefiro não opinar. Eu era, assim, egocêntrica. Vocês estão vendo que eu sempre fui, né? Sempre gostei de tirar umas fotografias de mim mesma. Ficava lá. Nossa, tô com a cara da minha mãe aqui. Ficava com... Imagina, eu com o laptop no colo, só assim, na can, tirando milhões de fotos. Tá. Alguém já cansou de ver a minha cara? Porque eu já... Ah, é que foi quando eu pintei o cabelo, tá vendo? É que eu fiquei morena. Morena. Toda loira tem só morena. No caso, eu sou as duas. Olha, brava. E esse gif aqui, tudo pra todos. Acabou. Graças a Deus. Tá. O que que é isso aqui? Canca. Não sei. Não abriu nada. Fotos vastos. Gente, vasto era a agência que os amigos do meu ex-namorado tinham. Uma agência de publicidade. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o que nós temos aqui. Ah, era só a gente fazendo zoeira. Olha eu. Esse aqui é o Tiago, que era amigo nosso. O Rafa. Gente, o Rafa, ele é padrinho do Samuel. Vocês têm noção? Ó, o Samuel tá morto lá em cima. Tá dormindo assim. Não, pra ficar a barriga pra cima. Então, a mãe do Rafa é... Calma aí. A mãe do Rafa tem uma gata, que é mãe do Samuel. Entendeu? Olha eu. Meu namors da época. Ai, gente, que idiota. Eu, aqui meu namoradinho da época. Olha nós. Ai, meu Deus, gente do céu. Que coisa, não? Casa da Nayara. O que será que é isso? Nayara é minha prima. Ah, nada. É só um monte de cachorro. Ah, bonitinho. Olha. Fofo. Será que sou eu aqui? Sou eu? Não, é a Nádia. É minha prima. É, não tem foto minha aqui, não, gente. Só cachorrinho. Casa do Eric. Gente, Eric era um amigo meu da escola. Vocês viram ele no desenho, né? Que os pais dele viajavam todo final de semana. Tipo assim, todo final de semana. Então, todo final de semana tinha festa na casa dele. Eu não sei nem se os pais dele sabiam se eu poderia falar isso aqui. Mas era verdade. Todo final de semana era festa na casa do Eric. Eu tô até com medo de ver. Ah, não. Acho que eu só tirei foto de um dia. Mas tinha todo final de semana, tá? Mãe do Eric. Fique sabendo disso. Olha a Luísa. Pistola. Olha o Eric, gente. Que lindo. Sempre foi lindo. Que fofo. Olha, querida. Olha o V3. Olha o celular dele. Meu Deus. Só as véi online agora gritando aí em casa, hein? O Eric tinha um V3 preto. Vocês estão pensando o quê? A Luísa. Nossa, a Luísa vai me matar que eu tô mostrando essa sala. Olha o Dani, gente. Daniel sem barba, meu amigo. Nonô. Nonôzinho, meu amiguinho também. Olha o Eric. Eu não largava o V3. A blogueira. Nem tinha blogueira nessa época. Olha o Nonô fumante. Olha. Quem é? Acho que é o Nonô também. Fazendo um churras. Isso. Olha o Eric comendo churras. Eu e o Eric. Ai, meu Deus. Saudades. A Bruna comendo. Olha. Gente, minha sobrancelha. Eu, a Arante, minha amiga, Thaís. Não sei quem é essa. A Tchola e a Rê. Minhas amigas. Gente, que isso. Devia estar alcoolizada. Coitada. Isso aqui também. Devia ter uns 18. Tô falando só porque eu tô bebendo. Espero que eu tenha 18 aqui. Mas acho que sim. A sobrancelha feita da minha era... Essa sobrancelha feia da minha era de 18. Olha o Dani, a Bruna. Gente, olha o look. Por quê, gente? Por que as pessoas faziam isso? Usava o cinto em cima da blusa, assim. Achava que tava... Nossa, arrasando. Nossa Senhora. Olha o Sosso. Olha os colegas. Gente, isso aqui eu acho que eu tirei tudo com cyber shots. Vocês estão ligados? O que que é isso? Olha o Nonô. Meu Deus. A Tchola. Eu ia fazer umas fotos artísticas, tá vendo? Tava achando que eu tava, assim, muito artista fazendo essa foto. Ai, olha as migas na casa do Eric. Ai, saudades. Eu e a Tchola. Eu e a Bruna. Ai. Saudades, amiga. Ela mora no Rio de Janeiro, gente. Gente. Casamento da Nayara. É minha prima. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui, que já tá muito grande. Se vocês quiserem que tenha uma parte 2, parte 3, etc. Vejam que tem muita coisa aqui. Eu trago pra vocês. E tenho mais desenhos pra mostrar também, desenhos que eu fiz no papel mesmo, que eu ainda tenho guardado. Então, se vocês quiserem, comentem aqui que eu trago. Vai ser muito engraçado. E pra vocês verem, né? Que todo mundo também passou por essa fase que talvez vocês estejam passando aí de faculdade e tudo mais. Essa foi a minha fase. Eu nem falei, né? Eu fiz publicidade, tá? Mas é isso. Então, comentem aqui se vocês querem uma parte 2. E a gente se vê, então, num próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, clicar em gostei. Até o próximo vídeo. E tchau.